Música Marcia, apresentão de outros namorados, né? Não é? Marcia, é diferente da massagem homem e mulher? É sim, que a mulher a gente procura mais trabalhar os contornos, cintura, glúteo, coxa Mas o homem não tem essa mesma preocupação, trabalhar cintura, glúteo, coxa? Tem também, mas é menos, né? Sim O intuito deles é mais relaxar Ah, entendi, é por isso que o meu marido falou assim que ele sai muito relaxado É Porque a cabeça dele é só ligado no trabalho, igual a mim É lógico que a gente trabalha de acordo com necessidade de cliente, né? No caso dele, ele trabalha contra o Guilherme Então, feliz dia dos namorados pra você também Obrigada, pra vocês também Obrigada por ser vindo em pleno domingo Feliz dia dos namorados Ela vem em pleno domingo pra poder relaxar a gente Né? É muito gostoso E eu preciso, vai fazer um ano que a gente tá juntas Maravilha E aí, meu namorado? Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo, tudo, tudo E que tudo bem, mas molengo é isso Porque a comadre falou Que eu fui má com você te oferecer pé de galinha O fitzinho da galinha Mas você está no Brasil Tem que provar as comidas do Brasil, não é isso? A próxima vez A próxima vez você vai experimentar? Sim Ah, então tá E esse pernão aqui, ó Com mordida já de mosquito e tudo, né? É esse aqui que é o meu gringão Seja bem-vindo ao romântico almoço dos dias dos namorados Eu pedi meu amor Pão francês Com hambúrguer, com ovos e queijo Muito, muito bom Eu amo o pão francês Temos água Sem gás Porque a Joaninha não pode tomar vinho, não é isso? A Joaninha está tomando o que mesmo? Antibiótico Então vai ter que ser água E aqui, Olaf É um bolo low carb? Sim, low carb Ai, que maravilha E para aí, para aí Vamos botar aqui Você então pediu para a Joaninha fazer o que? Pão francês? Sim Você ama pão francês? Eu amo, eu amo pão francês Pois é, mas o que mais você pediu para colocar aqui dentro? Pão francês low carb Pão francês low carb, é Mas aqui também tem um hambúrguerzinho Não tem um hambúrguer? Sim, hambúrguerzinho Ovos e queijo Ai, que romântico E essa mesa? Quem preparou essa mesa posta? Eu preparo Você preparou a mesa posta? Ai, que muito fofo É muito amor nesse romantismo todo E a nossa dieta Onde que está indo? Não tem um hambúrguerzinho Um hambúrguerzinho Um hambúrguerzinho Um hambúrguerzinho Um hambúrguerzinho Um hambúrguerzinho Primeira mordida Tá igual o pé de galinha? É isso que você pediu de aniversário? De presente de Do dia de namorado romântico E essa pimentinha aqui pra quê? Pra fazer a mesa warm Pimentinha aqui, comadre Pra nós outras Olha ela, que linda aqui E esse bolinho aqui, hein? Maravilhoso, hein? Olha isso De nozes, comadre Olha isso Nossa, a coisa estava tão boa Que você esqueceu de abrir o guardanapo Né, Olaf? Você que preparou a mesa posta? Sim Linda Obrigada, meu amor Ai, não Mas essa doente tem que me calmar agora Comadre, deixa eu te falar uma coisa Quando eu e meu boy, nós estamos no Brasil Nós gostamos de experimentar as comidas que a gente não come no dia a dia Então foi só isso Agora eu tive surpresa que ele não comia pé de galinha Isso aí pra mim foi uma grande surpresa E do resto Você me deu presente do dia dos namorados? Me deu presente? Deixa eu mostrar pra você o presente aí que eu ganhei dele Olha o que você achou, hein? Essa linda chamisê Toda em verde E um linhão Que eu amo ter fibras naturais Porque ela esquenta um pouco o inverno E esfria no verão Gente, eu já não sei Cria Gente Tchau Comado Eu acho que eu precisava muito sentar aqui e conversar com você E contar um pouquinho da minha vida e do meu boy Porque a gente já tá há muitos anos juntos, né? E você ontem descobriu uma coisa que eu não sabia Porque eu nunca imaginei na minha vida Que ele não iria comer pé de galinha E depois essa conversa rendeu Que ele falou Olha, eu não como pé de galinha Eu não como carne de carneira Eu não gosto Aí tudo bem Ficou entendido Mas uma coisa que às vezes você acha que não entendeu É que pra mim, meu marido Quando a gente quer comer um prato diferente Ou uma coisa que você acharia que seria romântica ou chique A gente sabe o lugar que a gente vai Mas o nosso luxo é ficar aí, ó Pézão no chão Tá vendo? Computador tomando uma aguinha Curtindo esse nosso terraço Que a gente ama tanto Cheio de flores Cheio de coisas Porque isso pra nós é luxo Nós não temos isso na Islândia Então isso aqui pra gente É um luxo que não tem um preço que paga E repetindo Quando a gente quer ir no nosso luxo Ou ter aquela comida diferente Eu sei fazer A gente vai Mas do resto Deixa a gente experimentar as coisas no Brasil Esse mês é festa junina Eu tenho um monte de coisa pra gente brincar Pra gente experimentar Deixa a gente curtir Que você vai ver o quanto é bom Inclusive, comadre Muitas coisas que acontecem no privado Eu deixo guardadinho no conto pra você Mas teve um tempo atrás aí Com uma grande, assim Socialite no Brasil Eu queria gravar comigo Porque ela tinha me visto Em alguns momentos Que ela julgava que era luxo Aí depois Ela me viu em alguns momentos Que ela julga Que é o fim da picada Eu limpando o banheiro, por exemplo Ontem, igual nessa história De comer o pé de galinha Saber que a gente põe o pezão no chão Aí o boy tá lá atrás Assim, todo, todo E o que que ela fez? Ela cancelou essa collab Ela que me procurou Ela não O pessoal que trabalha com ela Me procurou pra fazer uma collab E depois cancelaram Porque descobriram que eu não sou uma socialite Desculpa o barulho Mas aqui é imprescindível Essa obra vai demorar a terminar Mas a gente segue firme assim Porque eu sei que você tá me ouvindo Foca em mim Esquece o barulho Então, comadre Eu acho que a gente tem que parar de Procurar um luxo Uma riqueza Ou uma coisa assim Que a gente cria na cabeça Que não existe Porque nem tudo que é luxo Pra você é pra mim Pra nós é luxo É isso aqui, ó Tem um boy escândalo A gente tá esse tempo todo Mostrando pro mundo Desse tempo todo Aqui na internet Fora o antes, tá? Mostrando pra você Que é capaz Que a gente tenha nossos problemas Que a gente luta Que a gente enfrenta E que a gente descobre A cada dia Uma curiosidade um do outro Ah, espero que esse áudio fica bom Igual a história Do pé de galinha Que eu não sabia E descobrimos juntos Mas essa que é importante Viver na nossa vida E do resto Oli Fala pra comadre aqui Quantos dias que a gente tem Vídeos por semana? Todos os dias Pois é, comadre Todos os dias E você acha luxo Comer o pé da galinha? O fit? Sim Então, comadre É luxo pra ele A próxima vez A próxima vez Você vai comer? Sim Fechou? Sim Então tá, comadre Vamos ver se ele come mesmo E do resto A gente curtiu o momento E ó Teve mais de hoje Daqui de casa E lá do apartamento Que eu alugo, tá? Inclusive eu deixei escrito Direitinho Todas as inscrições do vídeo A capta que eu tô usando As coisas assim Da minha massagista Tá tudo aqui abaixo, tá? Segue o vídeo Que a gente não vai conseguir Gravar com esse áudio Comadre, curte, comenta Participa E tem vídeo todos os dias Tchau Tchau, Oli Tchau Cadê o beijo da comadre? Clique, curte, comenta Participa Tchau